Então vamos lá? Bom, tem um assunto que eu queria conversar com vocês aqui há muito tempo, que é sobre o mito da renda passiva e a falsidade dos gurus que estão vendendo essa ideia por aí. A gente vai conversar um pouquinho mais sobre o que esse pessoal está chamando de renda passiva e como é que você pode evitar cair nesse tipo de conto de fadas. Antes de mais nada, quem é Sardinha Raiz vai deixar aquele like na confiança. Se você não é um Sardinha Raiz, não conhece esse canal ainda, cara, segura sua mãozinha, considera deixar o seu like e se inscrever, se esse vídeo te agregar, te trouxer algum conteúdo que você ainda não tinha. Então, outro dia, eu me deparei com um videozinho curto, muito divertido, de uma senhora muito bonita, por sinal, né, Badi? A gente tem que avaliar as características positivas do ser humano. Que não me vem ao caso mencionar quem é que, explicando ali para o pessoal, utilizando do charme dela, que era realmente muito convincente, para falar ali para o pessoal que tinha uma forma de receber renda passiva em apenas 15 minutos, começando de hoje e tal. Falei, caralho. Eu quero isso aí. Não, eu fiquei assim, gente, mas aí vocês sabem, né, quando eu vejo um tipo de anúncio desse, eu compro. Falei, porra, vou comprar aqui, porque eu ensino sobre educação financeira, estou tentando fazer as pessoas terem renda passiva, demora um tempão ali, né, para poder atingir isso, e não sem investimento, né, e já vou falar um pouco mais sobre isso. E aí comprei e tal, falei, primeira aulinha dela, ah, como subir um produto virando afiliado na Hotmart, com campanhas e tal. Pô, para aprovar uma campanha, o Facebook já leva uma hora. E sem contar que de onde que isso é renda passiva, gente. Se você tem que trabalhar para fazer uma coisa, não é renda passiva. É passiva como, né? É só você imaginar, de onde que você conhece a palavra passiva? A pessoa que está fazendo, está ali fazendo alguma coisa? Não precisa fazer muita coisa, né? Então, é isso. É autoexplicativo, é didático. E aí o conceito era esse. E depois disso ela foi falando sobre como é que você poderia escrever artigos em blog. Parecia que a gente estava em 2002, né? Artigos em blog, para linkar, nesses produtos de afiliado. Nada disso era renda passiva. Tudo isso você tinha que trabalhar feito um condenado para conseguir. E aí o que ela estava falando ali era sobre renda extra. Munido dessa informação, eu decidi informá-la porque talvez ela não soubesse. Fui lá, dediquei o meu tempo. Falei, olha, minha senhora, eu vi aqui, comprei seu produto. Legal a sua iniciativa. O curso em si não era ruim, sendo bem honesto. Era bem, tipo assim, bem prático, algumas coisas. Eu falei, mas isso não é renda passiva. Isso é renda extra. Ela é claro que é passiva. Depois que você organizar, você não precisa fazer mais nada. Falei, você não vai ter que avaliar os anúncios diariamente, sabe o quê? Ela falou, sim, mas você vai analisar passivamente. Eu falei, porra, vou fazer um vídeo para explicar para o pessoal, porque isso não deve estar muito claro, né? Olha, não acredite nesse tipo de coisa. A primeira coisa é, não existe renda passiva do nada. O que a gente chama de renda passiva? De verdade, para você entender. É um dinheiro que você recebe sem fazer absolutamente nada. Se você precisa trabalhar, precisa mandar link do sei lá o quê, etc. Você não está recebendo renda passiva. O problema é, para você gerar uma renda, ou você vai precisar de um esforço de trabalho, ou você vai precisar de um esforço de capital investido. E o capital investido, para quem é pobre, prínio, né? Que deve ser o seu caso, classe média ali, normalmente tem a ver com trabalhar para gerar capital, para investir esse capital para que ele seja um capital investido. Então, a partir disso, é possível, sim, alcançar um investimento ali que te dê renda passiva mensalmente. Qualquer pessoa pode te mostrar isso. Eu posso te mostrar aqui, ó. Não é impossível que você tenha renda passiva, né? Então, aqui, ó. A partir do momento que você aloca capital, é óbvio, ó. Aqui, saldo inicial, 443, saldo final, 4.687. Isso do início do mês até agora. Isso aqui é minha conta na UVP. Então, você vem aqui, pagamento de rendimento, 555 reais, pagamento de rendimento, HLG, 1.234 reais. Isso aqui vem do além? É claro que não, né? Se você vai aqui na minha carteira, eu tenho um mundo velho de dinheiro parado nesses lugares. Se você vem aqui no HGLG, para ver, por exemplo, olha. Deixa eu pegar aqui minha carteira. Ó, vamos pegar aqui. Renda Fixa Fundos. Quando você vai ver ali, eu recebi lá mil e poucos reais num mês. Mas olha só, eu tenho 135.432,88 reais no CSHG Log, né? Que é o HGLG11 aí. Então, quando você vai olhar, é óbvio que isso aqui está gerando renda passiva. Mas está gerando renda passiva depois de você ter alocado um importante capital naquilo ali. Não existe renda passiva vinda do além. Qualquer pessoa que te prometer isso está tentando te enganar. Raul, quanto eu posso esperar receber de renda passiva? Como que isso pode ser utilizado na estratégia inteligente para custear meu estilo de vida? A primeira coisa que você precisa ter em mente é que por mais que existam fundos imobiliários ou ações específicas que paguem até mais de 1% ao mês em dividendos ali ou em proventos, isso não é um valor que você poderia contar ou que você poderia ter a certeza que você receberia para você gastar. Para você, de fato, poder fazer uma simulação de renda passiva, o que você tem que considerar é que ela vai render no máximo 8% ao ano. Isso porque existem números como inflação e vários outros que as pessoas te escondem e que são muito importantes no momento em que você vai viver de renda. Então, se você quiser viver de renda passiva, a primeira coisa é utilizar uma taxa de 8%. Essa calculadora é calculadora de juros compostos em investidores Sardinha, para você achar. Só fazer assim, ó. Calculadora de juros compostos em investidores Sardinha. Pesquisou no Google, primeiro link, tá? Calculadora de juros compostos. Então, você vai achar aqui. Você vem aqui e coloca 8% ao ano, coloca quanto que você consegue investir todos os meses, para você ver quanto tempo vai levar, por exemplo, para você chegar a essa renda passiva. R$1.000 aqui por mês, pode colocar lá ao longo de 10 anos, por exemplo. Então, você chegaria ali a mais ou menos o valor que você investir depois de 10 anos se transforma na renda passiva que você está gerando ao mês aí. Então, se você investir R$1.000 todos os meses, em 10 anos você vai ter mais ou menos R$1.000 de renda passiva. É essa a fórmula. Pode multiplicar com qualquer valor, pode vir aqui e colocar na calculadora. Ah, eu já tenho um valor, quanto que consegue gerar de renda passiva? Beleza, isso aqui é o que vai te dar renda passiva de verdade. Se você tem que trabalhar, se você tem que fazer qualquer outra coisa, isso não é renda passiva. Pode ser renda extra, é muito legal você ter uma renda extra, inclusive para você fazer os seus investimentos, mas de maneira alguma isso pode ser considerado renda passiva, de maneira alguma isso deve ser levado a sério. E não se deixe cair nesse tipo de engano, né? Isso aí é, hoje em dia, se você balança uma árvore e cai 38 gurus te ensinando como que balança a árvore da maneira correta, para que você possa balançar a árvore da próxima vez e cair 88 gurus. Então, é mais ou menos isso, né? Não tem muito para onde você ir com relação a isso. É importante você ter uma centralidade e compreender a realidade e não ficar acreditando em conto de fado. Ah, Raul, mas eu vi, sei lá o que, de pool, de bitcoin, de sei lá o que e tudo. Tudo isso são investimentos mais arriscados e que vai ter um maior risco e não tem garantia de gerar essa renda passiva dessa forma. A única garantia mesmo é a gente estar falando de empresas bem estabelecidas, renda fixa, né? Também um empréstimo a juros para uma instituição financeira ou um empréstimo a juros para uma empresa que precisa de capital. Não tem muito de onde você tirar essa renda passiva. Se você tem interesse em viver sem necessariamente precisar trabalhar, nesse botão aqui, quero viver de renda, tem uma calculadora, ela é automática, tá? Você pode vir aqui e preencher algumas informações que ela vai te falar exatamente quanto você precisa de dinheiro investido, né? Você vai falar aqui quanto que é seus gastos? Ah, é 15 mil e tal. Você tem algum valor investido? Você vai falar se sim, por exemplo. Ah, eu tenho sim. Você tem dinheiro na conta corrente, da poupança? Não, né? Por exemplo, vai falar aqui o que você já tem, quantos anos você tem. Então, nessa calculadora você vai preencher ponta a ponta ali. No final, depois de todos os dados que ela recolheu de você, ela vai pegar e te falar quanto dinheiro você precisa para viver de renda, se você tiver interesse. Legal, né? Tem uma calculadorazinha automática. Que dá para você visualizar melhor, né? Às vezes a gente fica só... É, visualiza esse objetivo. Então, isso é muito legal. E agora a gente vai para uma parte do vídeo que não é de hoje, uma parte sempre. Qual que é? Essa é a parte do vídeo que, literalmente, você me pergunta, eu lhe respondo. Então, a gente vem aqui e pergunta... A nova plataforma é somente para alunos da UVP? Não. Se você não é aluno, você também pode acessar. E o Levi aqui, ele respondeu errado. Para alunos ou ex-alunos. Se você foi aluno, já pode entrar em contato com o software, tem como ter acesso. Não. A plataforma é para todo mundo. É para todo mundo. A única diferença é que quem é aluno da UVP tem taxa private. Ou seja, a rentabilidade desse aluno é maior. Mas se você não é, também pode ir lá. Plataforma.auvp. E aqui, ó. Está no botão abrir conta. Não precisa, necessariamente, ser aluno da UVP. Agora, é importante lembrar que você não vai ter acesso à taxa private, nem ao conteúdo para aprender, né? E tudo mais. Para aprender a usar a plataforma da melhor maneira possível. Mas abrir a conta e investir, você pode fazer gratuitamente. Pergunta. O que aconteceu com a ISAX? Acabou. Renomeou. Mudamos de nome para a UVP Investimentos. Para ficar tudo igual. O mesmo nome da escola, o mesmo nome da plataforma. Foi só uma facilidade que a gente deu. O Marcos Vinícius Cruz 8308, né? Falou assim... Bom dia, padrinho. Explica, por favor, o aftermarket. E se os investidores pequenos conseguem tirar alguma vantagem sobre esse horário? Porcaria, irmão. O aftermarket é simplesmente o horário pós-leilão ali. Não tem vantagem nenhuma para um investidor pequeno. Não tem nada que você precisa saber sobre isso. Pode comprar suas ações dentro do horário normal. O aftermarket, então, é onde são negociadas as empresas com algumas regrinhas. Por exemplo, não é permitido negociar nesse horário derivativos como mercado de opções, né? Apenas ativos à vista e commodities. Há um limite máximo para negociação aí no aftermarket. O valor é de 900 mil reais para pessoa física. Eu acho que só pode negociar no máximo isso. Caso o ativo não tiver sido negociado no pregão horário comercial, porque estava em circuit breaker, alguma coisa, ele também não vai ser negociado no aftermarket. E a oscilação dos ativos não pode ultrapassar 2% nesses horários. Mas, no geral, cara, você não precisa saber de aftermarket nem nada. Pode trabalhar só dentro do horário de pregão, que você não vai perder nem ganhar nada por isso, tá bom? Então, um beijo na teta direita hoje para dar uma variada de vocês e até mais.